Oi, gente! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Aqui é o nosso podcast, videocast, um programinha especial que é o Entre Astros. E hoje eu entrei em contato com todas as minhas egrégoras e eu falei, procurem Maíra Charken e tragam ela aqui. Ah, então foram eles! Apareceu! Ficaram me perturbando no som. É que é bom, é que é bom. Ah, muito bom. Gente, que energia. É verdade? Você é aqui mesmo? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser holografia. Acontece. Alguma dimensão sua está aqui, outra não. Estamos no passado, no presente e no futuro? Maíra! Estamos entrelaçados, estamos separados, olha. Me dá aqui sua mão. Estamos entrelaçados. Cuba! Eu quero saber uma coisa. É uma honra te receber, papo sério. Eu gosto demais do teu trabalho, da tua energia. Acompanho todos os seus vídeos lá. É uma loucura. Eu quero saber o seguinte... Tá tudo bem? Nossa, achei que ia ver assim. A pergunta, né? Tipo, está casada? Quantas vezes vocês... Aqui é um podcast espiritual, uma coisa muito séria, muito transformadora. Ou é fofoca astral? Não, não. A gente não está trabalhando nesse nicho, nesse momento. Não, eu trabalho em todos. Em todos? Não. Conte-me mais. Se for fofoca astral, estamos juntos. O que quiser. O que quiser. Você está numa fase de expansão da vida? Menino, estou. Como assim? Sabe aquela coisa que você foi jogando pra baixo do tapete? E, de repente, o tapete vai dar na tua cara? Compra outro tapete. É isso que está acontecendo comigo. Não, assim, desde muito nova, eu tinha umas experiências, assim, espirituais. Mas que, pra mim, era normal. Era como assim, poxa, todo mundo tem. Tipo, tipo, tipo. Principalmente com sonho. Eu tinha uma coisa muito de sonho lúcido, de controlar meus sonhos. E de viver várias situações muito reais em sonho. Hoje, eu sei que eu fazia desdobramento. Uau. Mas eu não tinha essa ideia. Então, assim, de... Tipo, eu acordava de manhã e eu tinha certeza que eu voava, por exemplo. E aí, de pagar mico também. De falar... Olha, vem cá. Eu sei voar. Quer ver? Eu faço... Opa, aí não ia, né? Deu uma coisa errada aqui. Porque, tipo, algumas horas atrás eu estava voando. Então, eu tinha certeza absoluta. E eu não entendia muito... Ué, como? Eu estava naquela realidade e agora tem uma outra realidade? Uma realidade onde eu sou mais limitada? Sim. E eu gostava muito. Eu me preparava pra ir dormir. Porque eu sabia que, assim, opa. O que vai rolar hoje? Sabe? Era sempre muito cinematográfico os meus sonhos. Até hoje, né? Sim. Sempre foi. Só que essa coisa, assim... Ah, não. Isso tem uma ligação espiritual. Eu fui meio dando as costas. Claro que chega na adolescência, né? Os hormônios nem deixam a gente pensar em mais nada. Né? Então, assim... Matrix total. Fui viver minha vida. E, de um tempo pra cá... Esse chamado vindo, vindo, vindo. E aí, não teve como correr. Como é que vem esse chamado? É tipo, você vai dormir... Então, começou nos sonhos de novo. Com ligação com sonho, de novo. E eu tive uma coisa... Assim, despertar uns véus que caíram, assim... De muitos de uma vez. Então, ainda tô processando. Mas imagina você descobrir, praticamente assim, né? No mesmo mês, que você tem uma outra linhagem. Que você tem uma linhagem extraterrestre. Que você sai do seu corpo todas as noites. Enfim, foi uma enxurrada de... Opa, né? Então, quem sou eu? Não sou aquela pessoa que eu achava que eu era. Peraí, né? Opa, eu tenho fractais. Eu tô no presente, passado, futuro. Eu fiz aquela brincadeira. Mas isso tudo começou, tipo... Veio uma enxurrada. Então, de um ano pra cá, eu tô assim... Processando. Hoje, eu tô muito mais... Né? Enfim, encaixada. Mas foi, assim, uma loucura. Eu tava, assim, querendo saber tudo. Aí, uma coisa já levava a outra, que já levava a outra. Você sabe como é que é, né? Especialidade, quando você vê... Já foi. É. Vai, vai. Uma coisa se desdobra em outra, desdobra em outra. E eu, tendo essas projeções, eu me via... É... Até em sonho, até em projeção faço isso. Tô andando, sei lá, tô lá no mundo, no astral. Passa um espelho. Eu parava pra olhar no espelho. Você faz projeção? Não sei se... Você desdobra? Eu sou iniciante em projeção. Não, você desdobra. Por bocadinho. Assim, todo mundo desdobra, né? Mas você tem consciência, você lembra depois. Porque o mais difícil é a gente lembrar. Então, vamos lá. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Pera aí, calma, calma. Pera, vamos pro módulo um. É isso, calma. Módulo um. A gente movimenta e mistura tudo, mas a gente vai... Pra você que tá vendo a gente aqui. Pois é, gente. Olha, eu já sou dislexa. Mas é bom, é bom movimentar tudo. Eu, como eu sou virginiano, com acidente leão, lua e aquário... Você organiza a bagaça. Eu tento organizar até um pouquinho, aí depois bagunça. Mas assim, vamos por partes, vamos por partes. Vamos organizar tudo aqui. A gente tem várias abas abertas. Depois eu vou pegar aqui umas coisas. Vamos, vamos. Por partes não, por fractais. Isso, isso. Porque a gente é espiritualista. A gente é chique. Agora a gente muda até o vocabulário. Isso. Me diz uma coisa. Ah, e vamos começar a projeção. Aí você dorme, aí você começa a sair do teu corpo e você tem consciência de quando você tá saindo. Explica pro pessoal como é que funciona isso na prática. Como é que é essa experiência? Eu sou muito caxias, assim. Quando eu descobri que era isso que acontecia. Quando eu tinha minha paralisia do sono, que é um terror... Uns chamam de terror noturno. Eu quis estudar. Eu quero saber, né? Eu tenho o sete que me rege o número que assim... Eu quero saber, peraí, mas por quê? Então eu vou cavocando. Desculpa, paralisia do sono, dicionário. Você levantou e não conseguiu se mexer, né? Então, paralisia do sono é um processo assim, que a sua consciência acorda, mas seu corpo não. Tá. E aí você tem certeza absoluta que você está acordado, mas você não tá. A real é que você não tá. Você tá na quarta dimensão. Tá. Mas a sua consciência tá muito vívida. E aí você pode ouvir coisas, ver coisas assustadoras e o seu corpo não responde. Então, geralmente, eu via ou ETs que entravam no meu quarto e faziam experimentos em mim, ou tinha certeza que minha casa tava sendo invadida, tinha assaltante. E você parada. E você só mexe o olho, meu amor. Imagina assim, você... Sabe aqueles filmes que tem uma droga que paralisa, a pessoa só fica... É tipo isso. Você só consegue mexer o olho e você não consegue falar... E aí tá ali, você tá vendo, tão pegando em você, você sente, aí você... Você quer dar um chute na cara, xingar e não consegue. Só que aí esse... Essa adrenalina faz você acordar. Aí eu acordava, meu irmão. Acordava, eu ligava a TV, ligava a luz. Eeeh! Não dormia mais. Não queria... Medo. Começou muito forte quando eu fui morar em São Paulo, sozinha. Eu fui fazer a novela, dança, 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 e fui morar em São Paulo. Acontecia quase toda noite. Eu sozinha no apartamento. Nossa, era assim. Aí eu só conseguia dormir com a TV ligada no volume. Que bairro era? A sua curiosidade, que bairro era? Era na Paulista. Pera na Paulista. Tem muito a ter ali. Tem muito a ter. Na verdade, né? Na quarta dimensão tem qualquer lugar. Então, assim... Eu acho que não importa muito... É? Tem os portais, né? Tem os lugares onde tem muito. Mas ali, olha... Era perto ali do Conjunto Nacional. Ixi! Ali moram os três. É verdade. Ali deve ter muito portais. Lá no alto, na cobertura ali. No Ma... Não, eu vi uma entrevista. Eu vi alguém falando que no Masp, ali é um portal. Que vai pra Sapopemba. Já ouviu falar o tal do Sete Além? É? É? O Sete Além? É, eu vi essa entrevista. É verdade. Não, e eu amo. Mas continue, continue. Mas eu amo essa energia caótica dali. Eu amo, assim. Tá. Sempre que eu devo a passão. Enfim. Tá, tá, tá. Aí você viu o ET e te chamou pra... Não, eu via... Sabe? Eu tinha esse terror, terror, terror. Só que a mídia, o cinema não ajuda. Porque se você coloca, joga lá, paralisia do sono. Você vai ver coisas aterrorizantes. Se você vai assistir um filme ou um documentário, é aterrorizante. Eu assisti um documentário que as pessoas morriam. Não era filme, não era verdade. Porque a pessoa não dormia mais. E ela morria de... Enfim, a gente tem que dormir. Então, eu falei, meu Deus, estou doente. Então, é uma doença. E eu tentando, mas como não tem cura? Não, aí você tem que... Falam, não, você tem que relaxar antes de dormir. Aí você não pode comer antes de dormir. Aí você não pode... Eu falei, cara, que saco, né? Porque não é todo dia que você vai ter esse super controle. Da hora que você vai dormir, de como tá o seu emocional. E aí, vira e mexe, eu tinha. E assim, tinha acompanhada. Com meu marido, eu olhava pra ele e falava... Pô, tu não vai fazer nada. Tipo, eu pedi ajuda. Pô, até não sou e tu não me ajuda. Pô, faz alguma coisa. E nada. E ele lá, pleno, dormindo. E... Coisa acontecendo. Aí eu falava pra ele, você viu alguma coisa? Ele não. Aí... Aí, assim... A gente tem certeza que está acontecendo de verdade, né? De verdade, né? Na terceira dimensão, no material. E quando eu já tava assim, não, eu preciso achar uma resposta fora da Matrix. Porque não tô conseguindo. Um astróloga que fez a minha revolução do mapa solar me falou, você conhece o Wagner Borges? Já ouviu falar... Quem já ouviu falar sabe, né? Que ele é a maior sumidade sobre o maior projecionista do mundo. Sim. Né? Ele, o Saulo Calderon. Mas o Wagner Borges, eu falei, não. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí... Fui assistir um vídeo dele. O vídeo dele que eu assisti foi do Paranormal Experience. Que foi ano passado. É... Todas as fichas caíram, assim, naquele vídeo. Eu fui, tipo assim, o quê? E aí, simplesmente... Eu falei, não, não era maldição, não era doença. Nada. É simplesmente uma primeira etapa do desdobramento. Do desdobramento quando você tá consciente. Porque todo mundo desdobra, tá? Você está em casa. Você sai do seu corpo, sim. Quando você dorme. Mas a gente mistura. Já mete um sonho em cima. Tal. E você acha que foi um sonho. E você não lembra. Então, existe toda uma técnica. Existe um estudo de projeção astral. Pra você começar a ter mais consciência. Mais memória. E eu fui me aprofundando a partir dessa entrevista que eu conheci. Onde eu conheci o Wagner. Eu não fiz curso ainda. Eu quero muito fazer curso com ele. Não fui ainda pra essa parte muito. Mas, assim, na questão autodidata. Então, eu fui fazendo tudo. Aí, eu fui procurando. O Saulo Calderon, no canal dele, também ensina. Tem técnicas. E eu fui fazendo todas as técnicas. E fui vendo o que mais funcionava pra mim. E aí, eu fui fazendo minhas projeções. Assim, qualquer hora. Se eu deitar aqui, fizer a técnica, acontece. Então, qualquer hora, assim, do dia. Tem que ter um relaxamento profundo. Claro, tem todo, né? Mas, eu vi que, gente. E que coisa maravilhosa. Porque você faz... Você vive experiências. Tanto que você cria. Você consegue criar isso. Assim, tipo, não. Então, eu tô aqui agora no astral. Eu quero ir pras Maldivas. E eu já fui. E não gastou passagem nada. De boa. Isso que é o mais maravilhoso. Economia total, gente. Então, às vezes, tem a diferença, tá? De sonho lúcido. Porque tem gente que fala assim. Ah, então eu tenho isso. Porque tem essa diferença do que é sonho lúcido. Do que é viagem astral. Para, para. Que você vai falar sobre isso já, já. Para, para, para. Para, 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 João Kleber. Eu quero muito saber de ET. Eu quero muito saber da viagem. Segura a viagem de Maldivas com ET. Segura. Porque agora chegou o momento exato. De eu lhe contar pra você um grande segredo. Uma surpresa. Porque a nossa apoiadora aqui do nosso Entre Achos, que é a empresa de autoconhecimento Evoluna, preparou para a minha amiga Maíra um mapa astral. O mapa astral é a foto do céu no momento exato em que você nasceu. É exatamente aquele livro da sua vida. É o print, né? É o print da sua vida que você expõe só para você mesmo. Um nudes, né? Da tua própria vida. Vida profissional, financeira, amorosa, espiritual. Se você quiser aproveitar, tem um desconto aqui. Desconto, o cupom 35% de desconto, que é entre astros 35. Clica aí em algum lugar que você vai aparecer, porque esse aqui é dela. Gente, nossa. É o verdadeiro livro da vida. É o livro da vida. E eu falo assim, o mapa astral... Até para acrescentar no seu merchan. Sim. O mapa astral, gente, é a porta de entrada. É? Para o autoconhecimento. Foi para você? Total. Total. O mapa astral é aquele primeiro, sabe, degrau. Mas é aquele primeiro que você vai levar em todos os degraus. Porque não é uma coisa, ah, basiquinha, não. Mas é o primeiro degrau. E muito se assusta, se afasta as pessoas do autoconhecimento. De acordo aonde você vai fazer o mapa astral. Isso é verdade. Ou de quem faz. Isso é verdade. Porque às vezes vem com aquela coisa mirabolante. Pessimista. É, mas ou vem assim, ou não. Porque o quadrante, não sei o que, da casa 5, da casa... Porque você não entende nada. A pessoa não explica. E assim, se vem uma coisa negativa, ela não vem com um direcionamento. Como você equilibra e como você usa mais... Como você faz para usar mais o seu lado luz. Porque todo mundo tem um lado sombra, um lado luz. Sim. Então aí você fica assim, achando que você é fadado, que é uma coisa imutável. E que, nossa, eu sou assim, eu sou essa bosta. O que você sabe do seu mapa? Você me presta para eu ficar colando umas coisas aqui? Tá. Pronto, vá. O que você sabe do seu mapa? Não, eu sei, eu sei bastante coisa. Mas assim, não nas linguagens técnicas da vida. O que você sabe sem linguagem técnica da vida? O que você sabe? Ó, você é canceriana, só em câncer, você tem a lua e leão. Eu sei que canceriana é o que eu menos sou. É? Assim, de... Você sabia que todo mundo que tem leão no mapa, forte, tem um rosto leonino? Você tem um rosto, uma coisa leonina. Amor, mas deixa eu te falar que é minha linhagem. O quê? Como assim? Eu sou da linhagem Felidia, Felina. É? E eu sempre, cara, eu sempre tinha essa visão de uma leoa. Ih, isso é muita coisa. É ser o animal do poder? É ser o animal do poder? Eu nunca fiz, provavelmente. Provavelmente. Pode ser. Xamanicamente falando. Porque não tem muito, não é necessariamente coincido, assim, a sua linhagem extraterrestre, né? Ou com o seu animal de poder. Mas eu acredito que seja muito um felino. Porque eu sempre tive esses sonhos com felinos. Eu tinha uma leoa que me visitava no meu quarto quando eu era criança. Então, é... E depois eu descobri por quê, né? E aí, voltando, né? Eu já falei que eu vou num assunto pro outro dilek. Assim que é bom, assim que é bom. Mas voltando nas projeções. Já viu leoa na projeção? Viu o quê? Leoa na projeção? Não, então. Eu não... Engraçado. Porque, assim, eu nunca encontrei com a minha linhagem. Mas quando eu passo por um espelho, lembra que eu falei do espelho? Quando eu me vejo, eu me vejo felina. Uma felina azul. Você me lembra o Thundercats. Aquele desenho, né? Que eu amava. Eu tinha um caso de amor com o desenho. Não é, gente? Tem que ter uma energia, assim, de... Não, e Thundercats é total a linhagem seriana, felina. É total. Só que eu sou felina das Pleiades. Ah. Que não é aquele leãozão, não é aquele felino que todo mundo vê. Mais, né? Inteligência artificial que é bom. Que é uma coisa meio o Avatar, sabe? Do filme. Sim, sim. Que é bem... É bem... É... É... É bem humanoide, assim. Bem mais humanoide. Como se fosse mais um humano azul de olho... Não tem muito a ver com um humano azul. Mas de... Confeição felina. Sim. Mas não tem aquela coisa, assim, muito da juba, de... Será que seu mentor pessoal, seus mentores, seus guias... Então, eu tenho a minha leoa, tenho. E tenho outros. Tá, agora, todo mundo quer saber, assim, eu, você... Todo mundo quer saber. Todo mundo que tá vendo, assim... Todo mundo tá... Tô chegando aqui no ponto, essa pergunta, assim. O guia tá perguntando. Vem cá, voltando aqui pros extraterrestres. Quando você tá fazendo a sua projeção, como era o rostinho, se pode se chamar de rostinho, quando você via aqueles extraterrestres tocando em você, etc? Como é que... Então, aí, não era bem na... Assim, era naquele entremeios, né? Sim. Era, tipo, na minha paralisia. Que são os Greys, né? Quem são os cientistas, os biólogos? São os Greys, que fazem experimentos geneticistas, assim. Sim. Bem que os felinos também são geneticistas. Eles têm muito isso, de... Da genética, de fazer experimentos, laboratórios, os aquáticos, né? Os dolphins, eles são muito de fazer experimentos, assim, principalmente pra... Renovação dos oceanos. Sim. Né? Eles tão trabalhando aí, gente. Tão muito, né? A gente tá uma maravilha. Tão muito engraçado, porque, assim... Demais. A Maíra, né, que me viu, sei lá, há um ano atrás, fala assim... Oi? O que você tá tomando? Mas é maravilhoso. Se você quiser ayahuasca, você clica aqui no link, né? Mas é outra coisa que foi... Foi o ayahuasca que você foi? Mas é outra coisa que foi muito incrível na minha vida. Eu fiz uma vez só, né? Porque tem essa muita coisa do chamado mesmo. Como é que foi esse chamado? Muita gente fala isso pra mim. Como é que foi o chamado? Cara, o chamado... Foi chamado mesmo, assim. Como? Eu comecei a... Sei lá, assim, entra ali, vai no YouTube, pá. Já tem ali alguém falando. Aí tá, ayahuasca. Aí eu, mas o que que é isso? Juro que eu nem, assim, tinha ideia. Aí eu assisti, assim, e aí dava aquela despertada. Mas eu, ah, deixa pra lá. Aí você tá andando na rua, passa um negócio, tá lá. Aí eu, juro, assim, você começa a ver. Ayahuasca, em todo lugar. Alguém vem falar com você do nada e fala, ah, eu ontem tomei ayahuasca. Aí eu falava, gente, o negócio é me perseguindo. E aí, eu tava assim, tá bom, entendi. Vou ter que tomar. Mas onde que se toma? Você vai aonde? Numa casa, numa cafeteria? Onde que se toma? É. Aí eu fiquei, joguei, assim, né, pro universo. Falei, bom, entendi e tal, mas me mostra agora. Onde eu tenho que tomar isso? No dia seguinte, teve toda uma história dramática que aconteceu em volta. Que uma, minha melhor amiga, perdeu o filho, o neném. Ela tava com uma gravidez já avançada. E perdeu, foi aquele baque, aquele drama. E um amigo nosso em comum, que inclusive vocês conhecem. Que é o doutor Marcelo, ex-BBB. Ele também é amigo nosso. E ela falou assim, Maíra, eu não tenho condição de falar, avisar as pessoas. Avisam os amigos nossos o que aconteceu. E aí o Doc, né, que a gente chama de Doc. É uma dessas pessoas. E eu liguei pra ele fazia um tempo que a gente não se falava. Mas a gente, assim, é muito ligado. Sabe aquele amigo que você não precisa ficar falando assim, contra, sei lá. Depois de anos, assim, é igual. E aí o Doc, nossa, e a gente chorou junto no telefone, falando e tal. E ele é psiquiatra. E eu até falei, Doc, me ajuda, assim. Porque a minha vontade é ir agora, correndo e ir lá visitar a Camila, abraçar ela e tal. E ele falou, não, não faz isso agora. Espera um tempinho, porque agora ela precisa ser cuidada. Se for lá, ela vai, enfim. Todo, né, expertise dele. Aí eu falei, bom, a gente podia ir junto, né. Aí ele falou, ah, a gente podia ir. Então, olha, tal dia, faz o seguinte. Você vem pra São Paulo. Eu vou estar trabalhando em São Paulo. A gente pega o carro e vamos ali, vamos pra casa dela. Mas aí antes a gente passa ali na minha mãe, que é em Minas, ali. E aí você toma um chá comigo. Aí eu assim, amigo, desculpa, mas assim. A gente sempre costumava tomar a cerveja. O que aconteceu agora? Chá das cinco? Juro que não caiu a ficha. Aí ele assim, ué, você não tá sabendo? Falei, não, ele. Falei, eu abri um centro de consagração. Da Ayahuasca. Aí, meu irmão, ali. Eu até arrepiei de novo. Ali, eu falei, não. Para, contei toda a história pra ele. Falei, cara, ontem mesmo eu virei pro universo. Falei, você vai me mostrar onde que eu vou ter que tomar isso. Ele falou, não, então já é, já é, tal. E fui, aconteceu tudo certinho. Fui pra lá. Fui com ele. Fui lá pra esse lugar em Minas, uma fazenda incrível. Onde ele tem ali, ele abriu ali o centro. Que cidade era, você lembra? Pio Mi. Sei, sei. Pio Mi. Sei. Pio Mi. Consagrei. Foi assim, incrível. Incrível, tipo. Você viu? Eu vi tudo. Você viu coisas. Eu vi tudo, mas não é o ver. Não é assim. Eu senti. Você fica mais consciente do que a própria consciência. Então você tá consciente mais ainda. Porque a impressão que dá, eu falava assim, nossa, será que eu, tipo, eu vou levantar, vou cair. Tô bêbada. Mas aí eu, opa, você tá, o seu equilíbrio tá melhor, tá tudo. Você tá muito mais consciente. Você fica muito, muito, e eu não passei mal. Nada, geralmente. Nada, nada, nada. Só que assim, é a visão, quando você se fecha, quando você fecha o olho, assim. Não é uma coisa de, você fica doente, que as pessoas falam. Não. E é uma coisa de você ficar quieto ali. E aí você, eu toda vez, eu fechava o olho, vi um filme, assim. Vinha tudo, assim. Eu tive muita amiração, muito, muito. E assim, muito. Muitas revelações. Muito, muito, muito. Inclusive, eu escrevi uma série que foi toda, veio pra mim toda nessa experiência. Veio tudo. O nome, quem eu tinha que chamar. Tudo, tudo, tudo. Como eu tinha que divulgar. Tudo. E a série vai sair. Vai, sim. Vai. Inclusive, até o jeito, porque qual era a minha preocupação nessa viagem? Como que eu ia encontrar com essa minha amiga? Né? E assim, como que você fala com uma pessoa que acabou de perder um filho, assim. Sabe? Eu tava ensaiando textos e textos na minha cabeça. E aí, na minha amiração, veio total, assim. Inclusive, eu estive com o neném. Ele me mostrou. Ele me mostrou o que teria que ser dito. E aí foi tudo... Ai, tô toda arrepiada. Eu também. Ai, foi tudo tão assim... Ai, sabe? Era pra acontecer. Foi uma sucessão, de fato. Eu vou contar a vida da Camila aqui toda. Meu Deus, nem sei se eu poderia falar essas coisas. Mas, é... Cheguei pra encontrar com ela. Ai, foi tudo perfeito, incrível. E uma coisa que aconteceu na viagem, que eu fiquei com ela três dias lá na casa dela. No dia que eu cheguei, ela tinha meio que acabado de saber que ela tinha um irmão. Que ela não conhecia. Olha isso. Tipo assim, eu já entrei da casa dela, assim, já fazendo parte de um grande drama familiar. Que ela tinha um irmão. E aí... A gente, não, peraí. Aí eu já venho ao meu lado. Vamos encontrar esse irmão. Aí ela, não, não, não sei se eu quero. A família toda, não, 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 não. Não, eu não saio daqui. Eu vim com essa missão. Eu não saio daqui enquanto a gente não souber que... Cara, aí fomos. Fui assim. CSI. Ficamos na internet. Aí ela, não sei se eu devo. Deve, deve sim. Cara, não tinha... Pelo nome. A gente sabia o nome dele só. Não tinha rede social. Não achava nada com o nome dele. Nada. Aí começamos, tipo, a pegar. Não, a gente sabe que ele se formou em tal... A gente descobriu a faculdade que ele se formou. Aí depois fomos descobrindo. Não, ele trabalha nisso aqui, nisso aqui. Cara, eu peguei, assim, uma lista de telefones. E eu ia ligando. Oi. Queria saber se fulano trabalha aí? Ah, não, não. Oi. E aí ela já tava assim. Eu tava deitada na cama com ela? E eu ligando pro número. Aí teve um número que eu virei e falei assim. Oi, então, é... Quero saber se fulano trabalha aí? E já assim, né? Tipo, já era o décimo quinto número. Aí... Atendi. Oi. Alô, tudo bom? Quem é? Aí eu... Oi? Aí eu contoquei. Ela levantou. Quem tá falando é o fulano. Aí eu... Não, então, peraí. Ela... Gente... Aí eu... Fulano, seguinte. Me passa seu e-mail agora, porque é um assunto de extrema... De extrema importância e de total interesse seu. Se você quiser saber sobre o que se trata, você me passa seu e-mail. Se não quiser, cara e separa sempre, tipo... Sabe? Aí ele... Tá. Passou o e-mail. Eu falei, gente, né? Aí eu desliguei. Eu... Caraca, temos um e-mail, temos um e-mail. Aí eu falei, gente, ele passou por uma... Uma estranha, alguém exterioso no telefone. É porque ele sentiu, né? Também. Ele sabia. Ele sabia da existência das irmãs. Mas ele não sabia. Enfim. Eu acho que ali, de repente, deu pra ele. Ai, pronto. Ficamos assim um dia inteiro pra escrever o e-mail. Pra usar as palavras certas. Né? Aí mandaram o e-mail. E não... E não vinha resposta. Não vinha... Demorou, demorou, demorou. Aí, de repente, veio a resposta. E assim... Eu tô totalmente arrepiada. Porque assim... Hoje eles são ruim e carne. Deu tudo certo. Ele foi introduzido na família. Uma coisa mais linda. Era pra acontecer. Foi tudo... Tipo assim... Ela acabou de perder o filho. E encontrou um irmão. Ai... E eu tava lá vendo tudo isso. Depois da minha experiência com a... Assim... Foi essa viagem louca. Que eu... Que eu passei. Que assim... Rolou um... Sabe? Eu falei... Gente, eu acho que eu fui a uma ferramenta que... De alguma forma... Foi. Deixei eles no caos. Não. Aí eles já estavam... Já tinham montado um grupo no WhatsApp dos irmãos. E... Tudo lindo. E assim... Foi. E eles hoje estão felizes pra sempre. Amém. Tudo que você tá falando... Eu tava olhando o seu mapa astral. Esse seu lado... Stalker. É o ascendente escorpião, né? Stalker total. Total. Eu descubro as coisas assim... Surreal. E aí... Eu tava olhando aqui. Você tava falando. Achei essa história fenomenal. Como tudo tá relacionado. Você tem o sol na nove, né? Que pega ali o câncer. Que é água com água. Câncer com escorpião. Isso significa que tá relacionado com a casa do... Da expansão da consciência. Ou seja... Quando você expande sua consciência através de vários caminhos... Você consegue acessar o seu ascendente... Que é o escorpião. Que veio transformar e transmutar... A vida de muitas pessoas que te buscam. Então... Você é um meio pelo qual... O... Deus. O universo. A energia. Se utiliza. Tipo um canal, né? Um canalzinho. Total. Vem cá. Em relação à expansão da consciência. Quais coisas você já teve de experiência? O que você já fez? Desde os mais tradicionais. Mapastral, numerologia, etc. Aos mais, assim... Ayahuasca, como você já mencionou, etc. O que é a expansão da consciência pra você? Como é que você expande sua consciência? Através do humor. Que eu sei que é uma expansão de consciência. Que é a casa nove. A casa do humor e da expansão da consciência... São no mesmo lugar, sabia? Não, tô... É? É. Tá vendo? Mas assim, pra mim, acho que a expansão... Primeiro é movimentação. Ah. É sair do conforto. Sair da zona de conforto. Senão você não expande. É... Então, assim... Começa disso, desse incômodo. E de você se movimentar. E aí tem os tradicionais, tudo que você falou. Né? Mapastral, numerologia. Já fiz um monte. Eu já fiz alquimia também. O uso de florais, astrológicos. Uma alquimia mais... Mais... Um pouco fora da curva, assim. Fora do tradicional. E aí uma coisa que começou a me interessar muito... A coisa da hipnose. Fez também? E aí eu fiz. Tentei algumas vezes, assim, com profissionais. E não dava certo. Não rolou. Porque assim, eu sou muito controladora. Isso pra mim nunca foi fácil. Tipo, deixaram uma pessoa... Ah, não. Vou te conduzir aqui. Aí eu... E aí eu fico, assim, fazendo piada. Tipo, tô olhando de olho fechado. Se a pessoa tem uma voz engraçada. Uma voz diferente. Eu falo... Pra quê? Aí eu fico rindo. Tô ali rindo por dentro. E aí a pessoa... Não, você tá vendo a porta. Tô... Tô vendo a porta. E aí eu... Já fez uma meditação minha na internet? Já fez alguma meditação minha lá em live, etc? Já. Conseguia, foi? Sua, já. Não, consegui. Não, então, mas... Não, mas sabe aquela coisa... Porque eu falo, eu visualizo uma porta. É, a porta. Eu peguei pra mim. Sempre tem a porta, né? Sempre tem a porta. Não, mano, não se sinta. Não foi pessoal. Amanhã eu vou mudar. Não vou... Eclipse. Não tem mais porta. Põe uma janela. Põe um portão. Uma janela. Um portão. Uma cerca. Mas, né, eu ia mesmo nos consultórios. Aí, deita naquela... Cara, não conseguia. E aí, eu comecei a tentar, assim, auto-hipnose. Aí, com a auto-hipnose... Funcionou? Eu, opa. E aí, eu conheci a Cássia Faria no Paranormal Experience, no podcast, que é uma hipnoterapeuta sistêmica de regressão a vidas passadas e linhagem de origem. Para, para tudo, para tudo, para, para tudo, para tudo, para tudo. Como é o nome dela e o que ela faz? Cássia Faria. Essa mulher, ela é, no mundo, a maior especialista em regressão à sua linhagem. Ela te coloca em contato. Claro que, assim, não é ela que coloca, né? Você tem, assim, tem tudo, uma permissão, tem tudo... E como é o processo desse atendimento, desse trabalho? Então, eu não tinha muita ideia, né? Eu vi a entrevista dela, a história dela incrível. E ela começou com o contato, ela diz, desde a infância, com o Astar Xeran. O Astar que se apresentava para ela, ela quem é, quem é. E aí, ela fazia, ela era uma hipnoterapeuta comum, assim. E, de repente, as pessoas começaram a descrever, assim, Estou na frente de um ser com uma cabeça de jacaré. Aí ela, hã? Ela não estava entendendo. E ela começou a pesquisar, aí ela viu, opa! A pessoa começou a acessar a origem dela. E aí, ela foi se especializando nisso. Então, assim, depois da Ayahuasca, essa sessão, porque eu consegui uma sessão com ela, que é a coisa mais difícil, assim. Porque ela é super concorrida. Ela abre duas vezes por ano a agenda dela e acaba em menos de um minuto. As vagas vão se... E eu consegui. Foi em agosto que eu fiz. Foi em agosto. Faz pouquíssimo tempo. E eu soube, assim, consegui a vaga três meses antes do agendamento. E aí, eu tive três meses, assim, né? Meu Deus, de... Pra administrar a minha expectativa, né? Porque eu maratonei o canal dela. E aí, ela coloca as sessões lá. Então, eu olhava aquelas sessões. Pra mim, era uma coisa, assim, inatingível. Da pessoa estar ali tendo uma tela mental claríssima. E eu tenho essa dificuldade, né? Porque eu já tinha passado por outros hipnoterapeutas. Eu falava, gente, eu não tenho essa tela mental. E aí, eu falava, não, mas eu preciso. Eu não quero perder a chance. Eu vou estar com ela. E aí, eu passava... Cada sessão que eu ia assistindo dela, eu ficava imaginando. Ai, será? Será que eu vou conseguir ter esse acesso? Aí, eu falava, nossa. Só de, sei lá, se eu acessar uma vida passada, já tá ótimo. E aí, eu já tava assim. Não, se eu falar com ela já, só fazer anamnese, já tô no lucro. Sabe? Pra eu não ficar frustrada. Então, eu fui com essa vibe. Ah, não. Então, é isso. Vou falar com ela. E só de falar com ela, já vai ser lindo. E aí, eu fui. Me preparei toda. E eu fiquei, assim, tipo, um mês sem comer carne. Fiz tudo pra eu me sutilizar mais. Fiz tudo, sabe? E aí, foram umas cinco horas de sessão. E eu, quando... Cinco horas? Quando eu despertei, assim, eu achei que tivesse sido dez minutos. Sério, mãe? Cinco horas de sessão. E aí, foi. A gente acessou. Porque como é que ela trabalha, né? Ela é consteladora também. Só que ela faz, como ela se especializou na regressão. Ela faz a cura sistêmica no astral. Ali. Ela faz a cura sistêmica com as suas vidas passadas. Então, ela vai curando a família. Então, assim, eu fui pra uma vida passada. Que aconteceu ali uma questão, tal. Eu morri com sete anos. Morri cedo. Negligenciada. Rejeitada. Então, ela... Foi essa anterior? Não. Então, não vem muito, assim, matemático. Ah, foi em 1900. Não vem. Data. Vem tudo muito claro. Eu vi como se fosse um filme mesmo. 3D ali na minha frente. Eu vivendo um filme. E... E aí, ela falando. Bom, então, teve a negligência desse pai, dessa mãe. Teve todo um... Teve um esquema dramático de assassinato. Rolou um monte de coisa. Aí, ela coloca essas pessoas cara a cara. Pra pedir perdão. Pra se perdoar. Pra... Agora, você segue o seu caminho. Que eu sigo o meu. Todo mundo livre. Cara, aí, sai aquele piso. De todo mundo. Na verdade, você... Isso é maravilhoso. Porque você não liberta só você. Né? Porque essas pessoas estão hoje com você. Era isso que eu ia perguntar. Aparece alguma coisa relacionada aí? Eu não perguntei. Depois, eu até fiquei. Porque se eu tivesse ali, durante a sessão, perguntado. Eles falariam. Ó, eu sou... Sei lá. Né? Alguém que... Geralmente. Geralmente, não. Né? As pessoas que... Você tem problema. São as pessoas que vão vir... Mais próximas a você. Por quê? Pra você resolver. Porque o nosso intuito... No planeta Terra... É evolução. É a gente ir pra iluminação. Então, não é assim. Ah, vamos colocar o... O cara que... Sei lá. Alguém que te matou na vida passada. Ele vai vir como teu irmão. É pra te ferrar. Não. É pra você fazer as pazes. É realmente pra você. Só que aí, claro. Você vai ter problemas. E às vezes, tem aquelas pessoas que tem problemas e não sabe porquê, né? Que não vai, né? Tem alguma coisa. Tem um trave. E aí, é isso. É você. Tem que se lembrar, né? Porque tudo a gente tá lembrando. A gente já sabe de tudo. A gente tem que só recordar. E aí, a gente precisa usar esses meios, né? A gente precisa estar mais sutil. Pra poder pegar essas nuances. E de repente, pensar, poxa, isso não tá vindo de agora. Não tem... Ele nunca me fez nada. Por que eu tenho isso com ele? Então, é uma possibilidade de ter essas curas na família. Na nossa família agora, sabe? No hoje. Real. E aí, pronto. Aí, você libera as gerações, né? Sim. Então, é isso que ela faz. Aí, colocou todo mundo ali em roda. Ó, perdoa, perdoa. Ó, te matou. Perdoa todo mundo. E aí... Constelação, né? Constelação total, total. E aí, ela vê... Ó, agora você vai pra luz. Vão ver quem vai te receber. Se você tá preparado pra sua linhagem te receber. Né? É perfeito. E aí, na verdade, quem me recebeu foi o meu avô. Eu tive ali um teste a teste com o meu avô rapidinho. E aí, pro meu avô, eu perguntei... Vô, eu tenho uma outra linhagem? Ele falou, tem. Aí, você sabe qual é? Aí, ele não... Ele não é autorizado a falar. E aí, eu falei, bom, então vamos. E aí, ela faz todos os comandos. E ela falou assim, então vamos ver agora quem vai te receber. Só que antes, você só tá preparado pra você receber a sua linhagem. Você saber mesmo de onde você veio. Qual a sua missão. Então, se você limpa, você tem que limpar, tirar os chips, os implantes. Então, tem todo esse processo também. Como é que limpa? Ela chama os seres que colocaram. Você fica cara a cara com eles. Quem colocou foi a galera? Ah, sempre são eles. Não sei, mas é a galera, assim, né? Você vê nas sessões, varia só entre, né? Os jacarés, né? Os reptilianos, os greys. Os insetoides também estão nessa. Que eles são muito da tecnologia, né? Inteligência artificial é dos insetoides, né? Então, eles que colocam um chip de controle na gente. Que às vezes, assim, te trazem benefícios. Tem até umas pessoas que falam, não, existem os chips positivos e os negativos. Eu sinto que não existe positivo. Na maneira que, sim, é da luz. É pra você evoluir. Não, é pra eles te controlarem. Mas você pode ter coisas boas na sua vida. E, inclusive, eu questionei eles, né? Assim, qual o contrato que a gente fez? Porque os reptilianos, eles fazem contrato. E eles pegavam, assim, papéis e papéis. Sério? Não, pergaminhos, assim. Olha, a gente fez esse contrato. Falavam assim, eu falava. Mas eu não quero saber, pode rasgar. Os insetoides eram tudo digital, né? Os insetoides não apareceram pra mim, não. Pra mim apareceram os reptilianos e os greys. Mas era assim... Você quer mesmo que rasga? Eu falava, taca fogo, taca fogo. E eles pegavam um incinerador. Taca, juro? Taca assim, eu falava, caraca. O único viagem. E você vê aquilo e eu ficava, assim, pensando. Gente, que viagem. Será que tinha uma cláusula? Se rasgar esse contrato daqui, a próxima vida, você... Não, então, não. Eles não têm esse poder. Entendi. Mas, assim, eles acham brecha. Eles acham brecha. E não é só dessa vida, né? Porque eu perguntava, assim, tem coisa dessa vida? Ah, não, isso aqui que eles falavam, assim, a gente fez um contrato com você de riqueza. Eu falava, eu não tô rica. Tá errado esse negócio aí. Deu errado isso aí. Muda advogado. Chama o advogado aí. É, eu falei, deu muito errado. Vamos renovar. O que que tá acontecendo? Aí ele fala assim, não, não é dessa vida. Aí eu, ah, desplicado. Não, passada. E da próxima, já tem um pré-contrato? Não, eu acho que não. Bom, se a gente pensar que é tudo entrelaçado... Você podia fazer um acordo. Não, se a gente pensar que não existe futuro, né? É, não existe. Você acredita em vida simultânea? Tipo, tá rolando outra Maíra agora em algum lugar, no outro podcast? Os ICs. Eu acredito. Os ICs, total. O que que você acha que é as outras parcelas suas? Que são os nossos fractais. E eles que avisam a gente muito. Igual aquele filme lá. Às vezes a gente acha que é mentor. Não, porque às vezes você recebe... É você mesmo. Todo em todo lugar, ao mesmo tempo, né? Tudo, é. Tudo em todo lugar. E muita gente não entendeu, né? Ficou meio assim, ah... Cara, o filme pra mim foi muito assim. Falei, nossa. Se você não assistiu, gente, pelo amor de Deus, assista. É, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, em todo... Enfim. Gente, é isso aí. Bota no Google, vocês vão ver. É maravilhoso. Algo fractal meu deve saber falar o título. Deve. E vem cá, ó. Eu tô vendo aqui. A gente fez uma introdução espiritual. Nossa, introdução? Né? Eu quero saber o seguinte. Todo mundo te conhece como atriz. Como artista. Aquela coisa toda. Aquela energia... Apresentadora. É, apresentadora. Apresentadora. Aquela energia de leão. Você tem um leão, exatamente, lá no meio do céu. Isso significa... Então, meu leão tem bastante... Ele tá muito presente. É, é o ápice. É o como você... Você nasceu pra expressar algo. Subir no palco da vida e expressar aquilo que você quiser. A questão é que você vai acessando outras coisas pra expressar ao longo da vida. Porque você nasceu por esse despertar espiritual todo, por essa experiência. Aí eu te digo. E como anda a artista Maíra... Você existe uma dicotomia, uma mistura entre a Maíra artista, a Maíra espiritualista? Como é que funde tudo isso? Como é que tá esse processo? A gente tem mania de se rotular, né? A gente coloca a gente em frasquinhos, assim. E aí eu fico nessa... Nesse conflito, mas por puro... Sabe? Sei. Por puro... Enfim. Falta dar um clique de falar... Cara, a gente é tudo o que a gente quiser, assim. A gente é um universo. Uma coisa não impede a outra. Mas é um processo onde um mundo... Todo um sistema que fala pra gente se nichar, né? Essa palavra vem nicho. A gente virou um nicho. A gente virou um tema. Todo mundo é monotemático. Todo mundo só pode falar de uma coisa. Você tem que escolher. E eu já brigo com isso desde criança. Eu falava, assim, que eu era um espetáculo de circo. Porque qualquer parte do circo eu queria fazer e fazia bem. Sabe? Então, tipo... Leão. Aí eu tenho que escolher. Eu vou ser a domadora. Não. Eu não posso ser tudo. A onça. Inclusive, a onça. A onça, literalmente. Inclusive. Exatamente. Né? Uma hora a onça, mas uma hora você é a macaca também. Isso. E aí eu... Hoje eu vejo que, assim... É... A gente tem que fazer tudo com consciência. Com foco. Mas a gente vai fazer o foco no presente. No que a gente tá fazendo no momento. Mas isso não me impede de hoje fazer uma coisa e amanhã fazer outra. Mas com presença. Se a gente tá com presença, a gente pode ser o espetáculo de circo inteiro. Na presença. Que lindo isso. Depois dessa eu não vou falar mais nada. Um beijo. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não sei se você sabe, mas a galera... Quando você fez lá a sua terapia reencarnacionista, por exemplo... O pessoal entrou em contato com a gente e mostrou um pré-contrato que você tem com a gente. Que no final do programa, quando chegar no final... A gente... O convidado sempre fala alguma coisa pro pessoal que tá vindo da gente. Um ponto de vista meditativo, espiritual. Ou faz uma vivência, ou faz uma meditação. Ou faz alguma coisa. Desculpa, mas tá no seu pré-contrato. Tipo, você tem que fazer. Ah, eu faço... Eu nunca... Gente, eu nunca fiz. Eu nunca guiei uma meditação. Não, mas eu meio que não seja uma meditação. Alguma coisa, uma mensagem, uma coragem. Não é agora, não. Tô suplantando a sua mentira. Ah, pronto. Agora eu só... Não, mas sabe por quê? Que eu tava abrindo aqui. Na cláusula 77 do contrato lá da vida... A que veio antes da anterior. Tá escrito que você ia fazer isso no Entre Astros. Então eu tenho que seguir, né? Porque tá no cartório lá de Sirius. Aí a gente... Mas eu pedi pra queimar os contratos. Mas teve uma parte que não queimou, viu? Mas continuando. Calma, 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 calma. Respira, respira. Eu quero saber de você o seguinte. Em relação a hábitos de lei da atração, pensamento positivo. O que você faz diária? Você co-cria o seu dia quando você acorda? Como é que você tem essa manipulação positiva energética? Então, todo mundo tem. Todo mundo co-cria. Só que o que eu sempre falo, a gente tem que estar sempre na consciência e na presença. Porque senão você co-cria coisas boas e coisas ruins também. A gente co-cria tudo que a gente quer. Até a questão das coisas que foram acontecendo na minha vida como artista. Eu fui caindo ficha assim. Falo, gente. Eu lembro que eu escrevi uma carta falando exatamente isso que tá acontecendo agora. Sim. Sabe, tipo, ah, ouve falar de lei da atração, aí você faz um negócio. Ou então é mesmo sem saber. Porque, por exemplo, a questão do video show, eu mandava carta, mas eu mandava carta mesmo. Eu adorava saber, eu assistia muito. Também, mas eu criança, assim, adolescente, sei lá. Não, tô falando de você, eu adorava com você. Eu também. Eu mandava carta pro Miguel Falabella, tipo, endereçado pra ele. Mandava pra Globo, mas tira o Miguel Falabella. Olha, estou te avisando que eu estarei aí, do seu lado, apresentando o programa, tá? Ah, que demais. Video show, não sei. E aí, quando eu vi que eu tava ali, eu lembrei disso. Porque a gente vai esquecendo. Eu lembrei disso, eu falei, gente, eu co-criei isso. A gente co-cria, co-cria a todo momento. Mas aí é que tá, né? A gente co-cria com relação ao que a gente vibra. Não é o que a gente quer, é o que a gente espera. O que a gente quer, porque as pessoas falam, ai, nem querer não adianta. Ai, eu quero muito uma Ferrari, cadê? Não, você tem que esperar que você vai ter a Ferrari. Quando você espera, é o que acontece. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, não, se eu sair com o celular na mão, né, sei lá, na rua aqui, eu espero ser assaltado. Já tá vibrando nisso. Mas você não quer, mas você espera. Aí, você co-criou. Você vibrou o video show, né? Você vibrou. Você vibrou, você emanou e você sentiu o sentimento. Quando você sente. Você já sente aquela aflição do assalto antes dele acontecer? Você já materializou. Porque a gente não, o nosso consciente, ele não entende, assim, nosso cérebro não entende se tá passando de verdade ou se é uma imaginação. Pra ele, tudo é real. Então, se você sentiu, é real. Você tá vivendo aquilo. E a gente vive mais do mesmo. A gente chama mais do mesmo. Então, se você é uma pessoa que vive com medo, você vai chamar mais medo. Porque é o seu sentido. É, porque o universo vai entender, ah, ela quer mais, ela tá vibrando nisso, ela quer. Como é que a pessoa pode vibrar positivo? Todo mundo quer saber. Como é que você, quem quiser entrar num video show, usa o video show como um exemplo, assim, você quer ter o seu video show da vida, como é que a pessoa vibra? Sabe orar e vigiar aí? Aham. Né, você não precisa ser evangélico, não precisa, né, ah, eu segui a bíblia, mas orar e vigiar é pra tudo. Você quer, como você quer mudar sua vibração, é você tá, pelo menos tentar ficar 95% do seu tempo, do seu dia, consciente. Porque o que acontece é o inverso. Normalmente, a gente fica 95% inconsciente. As pessoas falam assim, olha, a pessoa tá em estado alterado de consciência, né, quando alguém toma uma ayahuasca, quando alguém medita. Ah, você ficou no estado alterado. Não, a gente vive em estado alterado. Naquele momento, você tá na consciência. Então, é você ter essa percepção e falar, então, eu vou ficar em estado consciente, na presença. O Murilo Gann fala uma frase, fala assim, nenhuma xícara foi derramada na presença. Quando você tá na presença, hum, tá tudo certo, tudo é perfeito. E aí, o pensamento veio, ruim, mas você tá ali na presença, você já fala pra ele, mude. Aí você já joga os três positivos em cima. E pensa num dia que você foi muito feliz, a sensação vai vir. A sensação vai vir. Claro que, aí as pessoas falam assim, ah, isso é muito, né, até você falou, acho que outro dia, sobre positividade tóxica, né. Você fez uma enquete, não foi? Eu vi alguma coisa que as pessoas já falam, ah, já vem esses gratiluz. Vai falar, ah, não, é só você vibrar, mas coisas horrorosas acontecem na vida de muita gente. Sim. Só que, é, é um diferencial, como você vai passar por aquilo. Claro. É, até eu falei, né, citei um caso de uma pessoa perder um filho. Mas você tem escolha, tudo a gente tem escolha. Eu sei que é difícil falar isso, assim, mas a gente escolhe a todo momento a gente tá fazendo escolha. Por isso que a gente tem milhões de esses, né, o filme lá, porque a gente faz uma escolha. É, você tem que entender, na hora, se acontecer uma tragédia na sua vida, você tem a escolha de como eu vou passar por essa tragédia. Como que eu vou, se eu vou agora focar, então, começar a me afundar, a ficar revivendo aquela tragédia todos os dias, ou ficar falando com as pessoas só dessa tragédia, ou ficar me martirizando, ou eu vou, até mesmo, vou atrás, buscar por que que aquilo aconteceu. De repente você consegue ter um acesso, você pediu pra sua centelha, por quê? Tem tanta gente que perde filho e depois fala, eu entendi, sabe? Meu Deus, aí vem um próximo filho, que se não fosse tudo que aconteceu, esse próximo filho não viria, e esse filho veio ensinar uma coisa, sabe? A pessoa acaba achando, aí eu fico toda arrepiada quando eu falo de filho. A pessoa vai achando os porquês, na hora você fala, meu Deus, porque eu, né, meu mundo acabou. Mas é sempre buscar a luz no meio daquilo. Buscar uma mensagem no meio daquilo, né? Mas é isso, assim. Eu sei que as pessoas vão falar, ah, é muito fácil falar, ah, é muito fácil quem é privilegiado falar tal coisa. E realmente, eu concordo. Eu concordo. Tanto que isso é muito... A gente tá vidas, 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 encarnações, encarnações, pra conseguir aprender uma coisinha. Pois é. Então, assim, sabe? Não é falar assim, ô, levanta daí, sacode essa puê. Não é assim. Não é. A gente leva muitas encarnações pra conseguir, sabe? Então, é... Se você tá num despertar, claro, você tem que ser a luz que vai encostar em outra vela apagada pra acender a outra vela, né? Esse é o intuito. Mas não é impondo. Não é no gratiluz. Não é falando, ah, você tá assim porque você quer. Ah, porque você não vibrou direito. Né? Eu sempre questiono isso. Por isso que também é uma dificuldade... Hoje eu penso, né? Como comunicadora. Como que eu vou comunicar? Como que eu vou achar uma linguagem certa de poder ajudar outras pessoas já também ter esse clique que me ajudaram a ter? Sei. Né? Qual é a linguagem, assim? Eu sei que usando o humor, usando a leveza, eu consigo chegar longe. Eu tenho... Consciência disso. Sabe? Você vai abrindo o mar, né? Você vai achando brecha, que é uma linguagem que chega fácil pra todo mundo, né? Eu vejo você fazendo um video show espiritual. Um estilo, uma coisa. Você já pensou que bacana? Uma revista... Mas tem alguém entrevistado? Ninguém, né? A gente tem aqui, aqui nesse exato momento aqui. Você é ótimo. E a minha equipe? Não, imagina. Aí você convidou o ET pra estar com você. Alguma coisa assim. Olha que coisa muito louca. Não, mas nós somos ET, né? A gente chama... O pessoal... O pessoal não vai acreditar se eu falar que eu sou. Então a gente tem que pegar um ET mesmo, aquele mais tradicional. Olha, mas eles estão quase aí, né? Se revelando aí. Pois é, eu tô sentindo vendo você assim. Eu gosto de ficar olhando. Não sei se você tá percebendo. Eu olho bem no olho assim, né? Eu gosto muito de um médium lá de São Paulo que é o Claudio Gianfardoni. Ele olha pra você e começa a desenhar o seu mentor. É bem assim, ó. Gente... Isso eu acho... E eu indico todo mundo. Assim, Claudio Gianfardoni. Ele olha pra você... Ele foi no Paranormal, será? Acho que não. Ele não vai muito assim em podcast, não. Ele vai... Ele é meio na dele, assim. Mas assim... Vou tentar levar... Trazer ele pra cá. O Gandes que vai também lá em São Paulo, recentemente. Tô esperando ele logo, logo. Ele olha pra você aí começa a perceber a sua energia e começa a desenhar o seu mentor e começa a captar. E eu olhando você eu aprendi com ele uma coisa. Quando você olha assim pro olho aí às vezes você vê ou pra ponta do nariz ou pro olho aí aqui você fica um minutinho aqui parado até cair lagriminha. Aí você começa a ver coisas aqui, ó na visão periférica. Aí eu fico treinando com todo mundo que tá vindo aqui, né? Eu fico olhando e falei nossa, a parada toda da leoa, a parada toda da energia. E eu sinto... E com você eu sinto uma coisa diferente que é assim é uma mistureba de egrégora. Por exemplo, você não caberia em nenhuma religião. Eu fiz aquele seu curso da egrégora? Qual? O de achar sua egrégora. Eu falei... Sabe? Eu fiz. Você achou alguma? Então... Você tem um bocado de... Pois é. Você é uma mistureba. Você é um liquidificador ambulante. Eu uma misturei a cada hora. E eu tô muito agora ligado assim ao Egito. É? Eu tô amando... Isis, todo mundo? Tipo, Nefertiti. Tô estudando a história dela. Tô muito me... Me apegando... Isis foi meio me apresentada pra mim. Então eu vejo que eu tenho um pezinho assim em várias... Várias egrégoras, assim. Eu tenho... Eu adoro essa egrégora. Ressoa muito. Com a egrégora de... Do candomblé. Sim. Eu amo também. Você tem relação com algum orixá, assim? Iemanjá, Oxum, Iansã. Iansã, Iemanjá. Iansã, Iemanjá. Uau. Você faz meditação, diário? Você tem algum cântico? Não, então... Você tinha perguntado da minha... É. Não, eu virei a louca da meditação. Sério? Imagina aí, uma pessoa hiperativa. Alguém falava meditação, eu saia correndo. Falava, Ih, não é pra mim. Nossa, eu fiz yoga muito, muitos anos. Na hora da meditação, eu inventava uma desculpa, eu fugia. Eu ficava... Porque assim, eu ficava ali, aí eu olhava alguma coisa, eu já queria rir, já ficava fazendo piada na minha cabeça. Nunca me concentrava. Hoje, eu não consigo passar um dia sem meditar. E você já ajudou alguém que tá precisando meditar, por exemplo? Então, eu no meu Instagram fiz agora um... Primeira vez. Vem esse negócio do assinante? Ah, sim. Eu falei, ai, o que que eu vou fazer? Tu fez? Fiz. Massa, como é que foi? E eu fiz, sabe o que é o Joe Dispenza? Claro. Maravilhoso. Eu li o livro dele, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Sim. E aí, ele tem um exercício de meditação. Ai, ele fica meio confuso no livro, porque no livro não vem o áudio, não vem... Eu falei, se eu pegar isso aqui, eu ia organizar e falar assim, ah, galera, quem quiser fazer a meditação de quatro semanas comigo do Joe Dispenza, vem. Que demais. E aí, eu tô fazendo. Ali na minha... Primeira vez que eu faço coisa assim, é... Cobrando, né? Porque tem... Divulga aqui pra todo mundo, divulga aqui pra todo mundo fazer com você. É, aqueles 4,99... Sei lá, do Instagram. É. Abrir ali pra assinantes e assim, como fica tudo gravado, vocês podem entrar a hora que for, que... Ah, vou decidir fazer as quatro semanas a partir de hoje. Se pega lá desde o início, você consegue fazer. Você sabe que eu sou safado, eu te perguntei isso pra preparar o terreno, porque agora a gente vai chegar na parte meditativa, né? Aí eu já te perguntei sobre meditação, se você tá ajudando, porque aí é... Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas a gente tá chegando naquele momento do programa que você vai olhar pra aquela câmera e fazer algo meditativo, espiritual, energético, que seja útil. Vai servir até, como uma ponte pra depois você ir lá no Instagram dela, já fazer todas as meditações dela, etc. Então, assim, um momento espiritual pra gente encerrar bonito o nosso Entre Astros. Joguei pra você, Maira, se vira. Você é atriz além de espiritualista, então nem me preocupo. Olha, eu... Não é tão espiritual, mas pode ser, assim, uma coisa, então, de... Lei da atração que você quiser. De, tipo, oponopono, qualquer coisa relacionada, assim, tipo, você precisa pensar positivo, você precisa vibrar... Não, eu queria falar, eu tinha um monte de coisa que eu queria falar. Mantra, ou dicas pra projeção, ou dicas pra alguma coisa... Não, eu ia fazer essa meditação que é da indução das partes do corpo do Joe Dispenza, mas eu acho que vai ficar meio longo e uma coisa mais... Mas aí vocês procurem e tem lá na minha sessão de assinante. Mas, então, vamos pra uma... Vamos pra uma... Uma afirmação. Duas coisas que eu faço todos os dias. Tá? E que depois que eu vi que o pai da Gisele Bündchen, ela... Ele é coach. E desde criança, ela fazia isso. Ele pedia pra fazer o V. Fazer essa posição, o V. E, enfim, se concentrar, fazer o pedido. Mas, assim, a gente precisa aprender a pedir. Porque eu acho que uma das coisas que causa também mais escassez e a falta e a frustração, tristeza nas pessoas é fazer o pedido errado. né? Porque a gente pede... Quando você pede ah, eu desejo tal coisa, eu quero tal coisa porque você não tem. Sim. Então você tá falando que você não tem e é o seu sentimento. Gente, não adianta. É tudo no sentimento. Se você fala assim, nossa, eu queria tanto. O que que tá... Tá mostrando que você não tem aquilo aí, você fica... Sabe? Não fica uma coisa positiva. Qual é o segredo? O segredo, sabe? Do filme, do O Segredo, é você agradecer como se você já tivesse tudo. Tudo. Então como é que você coloca isso em palavras, né? Vamos lá, vamos lá. Então... Eu já fechei o olho. Eu já tô aqui, ó. Não, e nem precisa ser de olho fechado. É uma coisa muito consciente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aberto aqui, ó. Ó, eu tô tão feliz e grata que minha vida é um sucesso. Eu tô tão feliz e grata que eu tenho prosperidade. Eu tô tão feliz e grata que o meu casamento é perfeito. Eu tô tão feliz e grata. E assim, por mais que às vezes fique estranho, você começa a falar, para de mentir pra você mesmo. Porque a gente... Tô ouvindo o zumbidinho aqui. Porque a gente fala assim, ó. Eu tô tão feliz e grata que eu sou milionária. A pessoa fala, mas eu tô cheia de dívidas, eu tô falando isso. Quer enganar quem? Fale. Fale mesmo assim. A repetição vai trazer o... aceitação. E aí, os seus sentimentos vão começar a mudar. Então não é milagre, não é pílula milagrosa, não é mágica. É reprogramação. É constância. Então, acordar. E aquele momento que você acorda, que você tá meio grog, é esse o momento. Então assim, não acorde e vá, tipo, correr. Ai, e depois eu vou parar e meditar. Não. E outra coisa que eu eliminei da minha vida. O quê? Despertador. É? Eu eliminei. E quando, antes de dormir, se você se... tá na presença, se você fala ali com os seus mentores, fala assim, amanhã eu preciso acordar seis horas da manhã, vocês vão me acordar. Você acorda. É verdade. Você acorda a hora que você precisa de verdade. E nunca mais. Olha, já faz mais de um ano que eu não uso despertador. Não uso. E aí você acorda a hora que você tem que acordar. E aí você tem... E você ainda pede, fala, não, eu quero acordar até mais cedo porque eu preciso fazer a meditação. Então, todo dia, quando eu acordo, eu faço minha meditação. Eu sei que é difícil, eu tenho filho pequeno, eu, assim, tranco a porta, fujo, porque eu preciso desse tempo. Faço a meditação de conexão, faço a meditação do corpo, faço o... Eu acabo o reino, tipo, né, eu não tô fazendo meditação nenhuma, eu tô dando umas dicas. Ativo o corpo, né, o timo, né, eu dou aqueles toquinhos no timo e falo, bom dia, corpo. E aí minha varanda, aí tem minhas plantas, eu já olho assim, falo, bom dia, falo, bom dia pras plantas, já falo, e aí, do meu bem? Já, eu vejo vocês, eu vejo vocês, quando eu comecei a fazer isso, as minhas plantas deram certo, porque eu era assassina de planta, né? Eu nunca, nunca dava certo, agora eu virei mãe de planta. Comecei a falar com elas, comecei a dar bom dia, falar, eu vejo vocês, eu vejo vocês, eu vejo vocês, começaram a florescer, incrível. E se isso funciona com a planta, vai funcionar com você, vai funcionar com o seu filho, você vai lá pro seu filho, fala, eu vejo você, e aí dormiu bem, aí ele vai florescer, então tudo é assim, então você todo dia acordar e falar, oi corpo, oi, oi, acorda, estamos acordando, silenciar, eu, eu funciono mais com, com fone meditação guiada, mas eu quero chegar num, num patamar zen, que eu não preciso disso, quando eu consigo me silenciar, mas aí você coloca ali, um áudio, depois de uma música, enfim, que você escolher, mas é você falar, como você quer que seja o seu dia, tô tão feliz e grata, que hoje, aquele contrato vai sair, aquele contrato saiu, né, já saiu, que eu assinei o contrato, que eu tô esperando, aquela resposta, eu tô muito feliz e grata, estou recebendo, estou recebendo, sempre assim, no presente, né, estou recebendo agora, toda a riqueza que o universo prepara pra mim, estou, e repetição, estou recebendo, estou recebendo agora, e eu fico assim, eu falo, tô recebendo, tô recebendo, tô recebendo agora, aquele contrato que o universo prepara pra mim, tô recebendo toda a riqueza, tô recebendo, todo o sucesso, todo o amor que o universo prepara, gentilmente pra mim, então é essa fala você já fica assim já sai assim, aí vão acontecer as coisas, vão aí você vai bater o dedinho ali só que na hora você, opa mas já tá tudo certo, eu já assinei o contrato eu já, sabe você já tá na vibe já tá na vibração e espelho vai praquele espelho do banheiro, o espelho que você tem maior o V que eu falei vai ali, eu sou o eu sou é porque o eu sou é agora e o eu sou é o o todo, né o todo é o eu sou então você fala, eu sou não precisa falar se eu sou rica mas você pode falar, eu sou riqueza o nosso consciente aceita mais quando a gente fala, eu sou riqueza eu sou abundância, eu sou criatividade então todo dia eu quero, né ter muitas ideias, assim, pro meu trabalho então eu todo dia eu sou criatividade eu sou segurança eu sou coragem eu sou perseverança eu sou resiliência eu sou o eu sou eu sou prosperidade eu sou dinheiro a energia o dinheiro é energia, né então você se igualar a energia dele porque o dinheiro é neutro, né o dinheiro não é nem bom nem ruim ele é neutro, ele é o que você colocar nele então eu sou o dinheiro eu sou a felicidade eu sou o amor e é assim ah, mas eu vou precisar de quanto tempo no dia pra fazer tudo isso, né às vezes você tá cara, escolhe ali um minuto se você falar um minuto de eu sou já ajuda muito já ajuda um dia inteiro, gente uma hora eu também era aquela que só criticava eu via alguém falando isso ah, faz uma medida falava assim a pessoa não tem filho tá falando isso porque não tem filho ah, tá falando isso porque não né, é o que a gente mais ouve as pessoas ah, não você fala isso porque você né, ah, não tem que tá seis horas da manhã no trabalho ou mas a gente você tem que ir mudando aos poucos você vai mudando você vai ali se obrigando mesmo no início você tem que se obrigar vai ter hora que não vai dar certo? vai mas é se obrigar e virar uma constância o livro, né do Joe Dispensa quebrando o hábito de ser você mesmo é isso porque a gente não é a gente a gente a gente é uma um empilhado de hábitos de paradigmas que foram colocando na gente e a gente foi aceitando foi aceitando desde que a gente é pequeno então às vezes a pessoa fala assim ai, você já deve ter ouvido, né tem gente que fala assim ai, não é o síndrome de Gabriela, né que fala ai, mas eu sou assim mesmo eu sou impaciente ai, mas essa sou eu amor, você não é você não é se você soubesse como é linda a tua essência como a tua essência não é essa você pararia de falar isso então você precisa tirar essas camadas, né as cascas da cebola, né as camadas da cebola pra você chegar ali na essência na sua essência então é quebrar mesmo o hábito de ser a gente mesmo que coisa linda que coisa linda ajudamos demais todas essas pessoas eu tenho que te dizer Maíra, minha amiga eu estou feliz e grato por ter você aqui no nosso podcast estamos chegando no final eu co-criei co-criou? eu co-criei quando eu vi você no outro programa que você tinha eu falava eu vou estar lá com ele eu co-criei que eu ia estar aqui com você e você não acha que eu co-criei você estando aqui não? eu te mandei várias mensagens é, mas é isso uma loucura não, sério pra mim, juro é um é sonho realizado mesmo porque eu comecei a falar de espiritualidade há pouquíssimo tempo e quando eu recebo um convite eu falo gente, é porque a minha vibração está chegando a gente está colapsando a mesma onda total e agora eu quero lembrar pra todo mundo que eu não posso esquecer de novo gente, que é o seguinte a gente está acabando mas pra você que está aqui vendo a gente não acabou não você pode ter o seu mapa astral aqui ó da empresa de autoconhecimento Evoluna que preparou pra nossa amiga Maíra você pode ter o mapa astral que é a foto do céu no momento exato que você nasceu o livro da sua vida tudo relacionado a vida profissional financeira amorosa espiritual tudo que você busca está aqui neste compêndio energético que vai colapsar se você não sabe o que é colapsar vamos entender isso no sentido de transformar de unir aquilo que você deseja com aquilo que você é então aproveita aqui o Entre Astros 35 nosso cupom de desconto e venha fazer o seu mapa astral com Evoluna aqui eu já estou doida pra mergulhar aqui vai mergulhar tudo vai ser maravilhoso tem coisa pra você falar assim o que você ficou mais chocado com o meu mapa eu vou falar em off eu vou falar em off porque agora nós vamos finalizar só vou contar pra ela gente Maí nós precisamos acabar agora de verdade porque o nosso podcast é pequenininho ele dura uma horinha só mas é bom que em alguma dimensão isso nem aconteceu ainda não aconteceu ainda e tem um pré-contrato assinado aquela coisa toda quero te agradecer por essa presença obrigado de coração de coração amo o seu trabalho sua energia seus projetos tudo que você faz e eu sinto cada vez mais você vai colapsar as ondas que você deseja você vai unir cada vez mais a tua arte a tua espiritualidade com você só que é tudo isso misturado é vai acontecer na hora que tem que acontecer mas a gente tem que fazer o nosso trabalho vai fazer que assim seja porque assim é assim é assim é está feito está feito está feito está feito obrigado gente obrigado Maí fiquem com Deus tchau até o próximo episódio tchau 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 tchau